Interessante Foi 16, galera Os dois, foi 16 Gosto de milícia de Rio de Janeiro, rapaz Gosto desses bandidos, pra mim é bandido Bandido Isso aí é estourador de fogo, seu burro É o pessoal dos tubarões que é daqui É, tubarões Cadê? Eu vou conversar aí com o mano aí Com o chegado aí da milícia aí, cadê? Fala, Igor BK, 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 tá aqui Cadê? Fala aí Fala aí, Igor Olha! Consegui direto virar direita Já é Peraí que meu carro ficou... Beleza, prende meu carro Peraí Aí Nossa, cadê? Uma cabeçada no meu carro Tá com um... Que isso, miado? É união de facção, é? É o Paulo E aí, BK E aí? Visão? Qual foi? Tô com uma parada boa pra tu aí Era pra vim com a família toda, é? Ou não? Como é que é? Era pra vim com a família toda? Não, não, pô Relaxa Papo Cheguei pra nós Achei pra trocar a ideia aqui Vamos lá, vamos lá Fica na contenção aí, rapaziada Contenção aí Ó, o que que é? Vai me sequestrar, é? Conheço a favela já? Conheço nada, filho Conheço não? Caraca, esse morro aqui cresceu rápido, hein? Chega aí, patrão Urra Chega aí, chega aí Tá maior que a minha de vários dias atrás Vai contigo, é? Bora Pô, tá na crocodilagem não, né, malandro? Relaxa, cara Que isso? Ué, vou saber Só te apresentar aqui a favela, pô Já é, vamos lá Favelinha da milícia aí, ó Aí tudo isso aqui de família aí dentro, é? É, mano Cê é louco? Tem quantas famílias aqui nessa parte? Tem cinco Cinco? É, fora a galera que mora fora, tá ligado? Hum E aí fica aqui de passeio e tal Caraca, é gente pra caramba, hein? Se liga aí Aqui é que é bonito, hein? A visão do caralho aqui Que é o centro, é? Da onde as coisas acontecem Não, então A parada é meio Meio sigilosa Ah Vou trocar um papo contigo Tu disse que não gostava de milícia Mas relaxa que eu não sou policial não, caralho Mas é, mano Teus amigos aí roubaram um perfume meu aí De um dia pra trás, entendeu? Não, eu sou policial não, relaxa Já, eu Minha caminhada, eu era do Detran Ligado? Não sei se tu lembra Já teve uns desenhos Não gosto também, galera do Detran A gente Já vai Já fiz umas paradas boas pra tu aí, pô Hum Qual que foi aí o papo? Trabalho com o secretário, tá ligado? Certo Se liga Pega a visão Faça o papo Policial aí Tá devendo uma parada pra nós E aí O que que ele passou Passou um vídeo De um inquérito teu, mano Meu? Um teu Da tua família Hum Um X9 aí Na tua família E eu tô com um vídeo aí Foi, velho Tá ligado? Um vídeo Um X9 da minha família Com vídeo? Cara O cara entrou O cara falou Com a mina Gadama aí Entrou na favela Mostrou tudo, mano Da tua família lá E E a mina Era a polícia Da minha família Fez isso? Da tua família E aí O cara me passou Essa informação aí Tá ligado? Eu comprei essa parada Por um milhão aí Tá ligado? Te vendo por dois Passo pra tua E a parada No esquema Tu vai gostar O material é bom E aí A gente Quem sabe Faz uma parceria aí Tá ligado? Tá A porra toda O que tu tem de errado Lá O cara foi mostrar pra mina Achando que tava Abafando Tá ligado? Da minha família? Tô falando, mano Tô falando Bagulho é sincero, mano Pois é Aí mais cedo Eu falei Vagabundo Tá vacilando E chatificou Ai Você briga por tudo Ai Você é chato Ai Você não faz nada Pois é Se isso aqui for verdade Eu só quero ver quem é Quantos tu quer nessa informação? Bom Dá dois cacai Fazendo um precinho bom pra tu Dois milhões? Uhum Dois milhões é foda, hein, mano Porra Que isso Paguei um milhão, porra Caraca Tu podia liberar essa informação aí Como? Na broderagem, né? Ah Que isso, mano Vai Tu vai me deixar Fraco Tu tem que fazer rir, caralho Não, eu sei, mas, porra Então E aí, porra Tu vai ganhar Um milhão Tô doido pra sorrir E ver você sorrindo, mano Ah, sorrindo eu não vou Que eu já Tô vendo que a gente fazendo merda O primeiro é que eu já vou dar PD Em quem foi o palhaço Que fez isso aí Segundo Que, porra Tu vai ganhar um milhão E fica na atividade, tá? Por quê? Fica na atividade Que a polícia vai invadir essa porra Por causa desse inquérito aí A polícia vai invadir a favela Por causa disso? Vai invadir por causa disso A parada é pesada, meu irmão Que dia? Os caras vão Não sei Aí eu não consigo te falar agora Mas eu tenho um maluco lá Que deve umas paradas pra gente Tá ligado? Da polícia O bicho lá Tá devendo muita coisa pra nós E ele acabou que Fica passando essas paradas pra gente O cara é da minha família Que fez isso? Hein? Agora, ó só Essa parada aí é o backup E é uma parada curta Dos dois milhões Tá, tem prova de que ele fez isso? Tem, mano Tem, porra Confia, cara Tem o quê? Tem vídeo? Tem vídeo, cara É o vídeo Agora sim Cinco milhões Eu passo o vídeo De cabo a rabo Desde quando O cara pegou Entrou na P1 com a mina Até sair E por um Por dois milhões Aí é só cortado Só cortado Ali já dentro da favela E se esse vídeo aí Tiver manipulado, mano Rapaz Confia, mano Não vou querer te fuder não, mano Tô querendo te ajudar A parada, mano Se eu quisesse te fuder Deixar essa porra pra lá, mano Só que eu sei que tu tem Uma parada, uma parceria Com o secretário aí O secretário é fechado com nós E aí quando ele Quando ele falou Eu falei Ih, mano Passar a visão pro cara Pegou a visão? Pode pá Inclusive, cara Não sei se tu tá sabendo O secretário tá sumido aí O secretário, os bicheiros Tão tudo sequestrados E a gente não sabe Com quem foi É mesmo Teve um bolô do caralho ontem Com a porra da cyber lá O bagulho tá doido Esse é foda, hein, galera E esse valor aí Não dá pra gente reduzir aí, não, mano Dois e meio Tu me passa tudo Ó Vou te dar uma pista Vou te dar uma pista Fala aí Moleque tem um cabelo rosa Bora dar uma olhada na favela aí Bora dar uma olhada Pra tu conhecer a favela, mano Relaxa, relaxa Vamos lá, vamos lá Cabelo rosa Achou bonito aí, mano? Da hora, da hora É, então Cara, pode ser o dedé A gente tomou essa porra aqui, tá ligado? Na verdade a polícia tomou Quando a polícia saiu A gente chegou e invadiu essa porra E tá tomando conta desse caralho agora aqui Ah, legal, hein Pô, cresceu pra caramba aqui, hein Pode parar É Da hora mesmo Ó a vista, ó a vista Deixa eu ver aqui Ó aí, maneirona, hein Caraca, filho Cinco famílias aqui dentro Se a polícia vier invadir Arruma nada, hein Tá fodido Vamos ali em cima, ali em cima Dá pra ver a visão máxima Pois é, tu não é da milícia, mano Se os caras vão invadir Não dá pra nós negociar isso aí, não Então Qual é a parada? Eu não tenho essa negociação Eu não sou policial O que eu tenho lá É um cara que me deve favor, tá ligado? Na verdade eu plantei uma parada E ele tá me devendo com isso, tá ligado? Entendi E aí O que que acontece? Quando acontece alguma parada Ele acaba me falando, tá ligado? Já é Peguei a visão E aí eu vou Pega as parada Pega as parada Vendo pros amigos As informações, pô Certo Aí, ó A visão aí, ó Do caralho Da hora, da hora Vou puxar um binóculo aqui Pera aí Mano, cabelo rosa O roso não é tropa Porque falou que é uma mulher Agora tu tem que tomar cuidado Com esses moleque aí Que ficam agadando na rua aí, mano Acabou passando a visão toda aí Pra Pra um policial, mano Foi aí que deu a nome Pode ir pra Relaxa Vamos negociar legal Esse valorzinho, hein Cadê? Bora A resta aqui da favela Pra cá, é? Bora, bora Vai pra cima Tem uma laje aí, ó Essa laje aí que é a top Da hora Tá grande, mano Tá grande Tá legal essa favela aqui, hein Maior que a minha, pô E foi construída depois Não tem do isso Pra lá, pra lá Não tem visão, não Aqui, aqui Não tem, não Aí é só casa mesmo Parada boa aqui, ó Aqui a gente faz o pagode, tá ligado? Faz um bailezinho Tô ligado, tô ligado Rapaziada fica lá na atividade Lá nas entradas Qualquer coisa solta o fogo, tá ligado? Quando chega alguém e solta o foguete, é? É isso Tá organizado, mano Tá quanto um foguete daquele lá? Ah, eu disse, enrola pra tu aí Quer implantar essa parada na tua favela também? Então, entendeu? Aí tu já me lançava essa informação Com esse foguete aí É Tá ligado? Que daí tu falou que vai ter invasão da polícia Eu já vou ficar com uma atividade, tá ligado? Isso, então Isso aí foi um caminhão aí que virou aí, tá ligado? É, essa parada aí da invasão Isso aí tu não consegue desenrolar É só se eu Pior que eu não tenho contato lá dentro também O que eu tenho é o trouxa do Viga, mano Mas o foda é que... O Viga é militar, cara O Viga não sabe de porra nenhuma, não, cara O negócio é civil É civil que faz investigação, tá ligado? Ah, mas a civil também não tem contato, não, pô Calma aí Deixa eu ligar pro Viga Ver se ele sabe de algo Se ele já me... Tá ligado? Lança o papo aqui, peraí Tu vai ligar Tu vai espantar a mosca, pô Não, calma Alô E aí Oi Tá onde? Hã? Tá na onde? Tá na onde? É Tô na DP Fazendo o quê? Você Hã? Fazendo o quê? Achei que tu é minha puta agora É, tô te perguntando, viado Responde Não, tô na DP Tô conversando aqui Tá sabendo de alguma coisa aí? O que vai acontecer com nós? Não, tô ciente de nada 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 Abre o jogo, abre o jogo Não, tô ciente de nada, cara Porque eu molho tua mão Eu sei que tu gosta de um dinheirinho Falando com a pessoa errada, viu, amigo? Tá sabendo de nada, tu? Não, tô sabendo de nada Hã? Ué, Viga, sabe? Por quê? Cara, cara Se você me ajudar, eu te ajudo Não, tô sendo, pô Direto que eu consigo, mano Te perguntam se tu tá sabendo de alguma coisa Alguma incursão Favela Nada Seja mais direto, cara Não, tô te perguntando Que eu tô com a informação aqui Qual a informação que você tem? Fala qual a informação E a gente pode ir Tentar conversar Tu vai espantar a mosca do cu dele O que é que você sabe? Eu tô sabendo Sei que eu te falei Incursão Favela Tá sabendo de alguma coisa? Então, assim Depende, mano Porque, ó É porque, assim Brincar contigo É difícil Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte A gente se encontra E a gente conversa Pode ser? Nada pro telefone Tá com medo de celular, Vigaradas? Não, não Não gosto de telefone Não gosto Sem crocô de laje? Sem crocô Só sozinho Eu sozinho E você sozinho Tá pagando bem Ó, eu na bet pagando Valeu, Eric? Tá, faz o seguinte Marca um 10, então E aí você me manda essa lock Fechou? Porque eu tô longe da cidade Isso, te mando uma mensagem Me liga Fechou Daqui uns 10 minutos Valeu Aê, pô, deu bom, cara Ele não vai dizer não, cara Não, mas ele falou Falou? Ele falou assim Ah, eu não sei É que, assim Ele é grilado comigo Por quê? Toda vez que eu falo com ele Por telefone Eu normalmente gravo Ele já tá ligado nesse papo Entendeu? Ele falou A gente pode se encontrar E aí a gente conversa pessoalmente E aí dá pra gente Entendeu? Se não tivesse nada Ele não ia falar Não ia marcar em conta Não ia, entendeu? Então já tem alguma coisa É E tu vai querer quanto aí Por essa informação? Tu vai querer o vídeo completo? É, completo Completo é 5kk Tem quanto tempo de duração esse vídeo? Caralho É grande, mano É mesmo? É... A mina botou pra fudendo teu moleque aí, tá? Dá o quê? Uns 10 minutos ou mais? Dá um tempo Dá por aí Dá perto Ah, viado Não seria fake, né, chat? Cara, tu vai ficar de bobeira Com esse moleque aí Vai ficar puto É mesmo? E é bom o quê? Que vai deixar Vai passar a visão Pro teu moleque Pra... Pra repetir o erro Tá ligado? Pô, mas aí se nós tomar uma invasão Por causa disso eu vou ficar... Aí eu vou ficar puto, viado É Eu já tô te falando Vai tomar PD, mano Pra largar de ser trouxa Dependente de quem for, mano É, o civil falou que... O inquérito tá sendo feito pra tomar invasão Tá ligado? Porque os caras querem tirar tudo teu, mano Papo reto Papo reto Papo reto Vamos fazer nos... Nas 3 milhas aí 3 milhas? O que tu acha? Irmão Vou fazer essa casa pra tu aí E eu nem tenho esse dinheiro, mano Eu te mando 2 hoje Sei lá, um amanhã O que que tu acha? Porra Aí tu me fode, mano Ah, eu tô te falando, mano O que eu tenho aqui é 2 milhão só Porra Você é louco? Coloca alguém da tua família 1 milhão aí, porra Pô, cara Tu não pagou 1 milhão O bagulho já tá ganhando aí 2 milhão em cima de mim É que fácil Tu tá vend... Tu vai... Meu irmão Tu tá ganhando dinheiro pra caralho Com essa porra dessa droga Que eu tô sabendo, mano Tu tá vendendo no crocodilo? Tô ligado, mano Tu tá ganhando dinheiro pra caralho Vendendo aí Os caras tá puta Não tem os caras do colete, tá? Ah, mas... Porque não tão vendendo, hein Mas, porra Ah, então Aí tu não tem 3kk, mano Pra poder saber quem é o moleque E fazer a ruidade com o cara Aí é isso, mano Foda, viado E informação tá barata, tá? 2 milha e meia, então Aí eu consigo pagar a vista Não, porra De 5 caiu pra 3 Eu ia aceitar Aí tu já quer 2,500, porra Aí é foda, mano 2 milha e meia Tu não vai se arrepender, viado Caraca, mano Tu vai me arrebentar, viado Daí todo o meu dinheiro Só nessa informação, filho Quem tá te arrebentando É teu moleque Seu não, mano Cheio do dinheiro aí, ó Não sabe nem pra onde começa Cheio do dinheiro, vai nessa Tá me arrebentando, mano Que isso Teu moleque, né, mano Tô te ajudando, cara Tô te ajudando Qual que é teu pix, mano? Ah, envia pro meu telefone aí, pô Te liguei 055 10, 11, 12 Acho que vai ter que viar de 1 milhão em 1 milhão Chegou aí Chegou aí, o primeiro? Chegou um Chegou? Chegou 2 Caraca, viado Olha aí, tá vendo? Chat, quando eu falo pra vocês Que as coisas tá errada Mano, vocês tem que acreditar em mim, mano Parar de querer discutir Querer me contrariar, tá ligado? Mano, eu falei no início da live Mano, as coisas não tá certa Os moleque tá moscando Os moleque tá panguando E tá fazendo merda, viado Tá ligado? E vocês querem ficar discutindo Querem ficar me rebatendo Mano, eu tô 4 anos nisso aqui, mano Eu sei quando as paradas acontecem Quando tá certo e quando tá errado Só escuta, viado Para de querer rebater Porque vocês não entendem do RP, mano Eu tenho 5 anos na parada Não é à toa Manda lá, é... Pô, eu acho que tá BK, mano BK? BK arroba o quê? Aitrj.com.br? É, isso aí Pera aí Cala a boca, Michael Você já vai, Michael Você é o vulgo Nutella, viado Que fica falando merda Enquanto eu tô passando papo visão E fica enchendo o saco Igual uma cachorra Aí vagabundo tá fazendo merda Você fica aí apoiando E fica defendendo Nutellinha Aí toma ban, toma multi da live E acha ruim Chatão, mano Aprende a respeitar o bagulho, viado Vocês tão no erro, mano Todo dia defendendo vagabundo, mano Isso aí é errado, troca É errado, é errado, é errado 5 minutos Falou que era 10 Falou que era 10 Esse puto Não, e eu fiquei Tipo assim Umas 15 horas seguida Aí, ó Tá aí Porque sabia do farm Pronto Pronto Aí, o que que eu falei De mais cedo Ah, vocês não tão vendo, né O que que eu falei De mais cedo Rapaziada Vocês tão defendendo A atitude errada Dos moleque Tava lá errado Porque é burro Cara Vocês pagam com a língua, mano Tá vendo, mano Vocês tem que pagar Com a língua, troca Papo reto, mano Vocês tem que aprender A escutar, mano Quando eu falo Que as coisas Tão errado Vocês tem que aprender A escutar, mano Escuta Calado Eu não vou cobrar Acerto não, galera Tá ligado Se tiver errado Eu vou cobrar Agora, se os moleque Não tiver errando Não tem do porquê cobrar Pronto Vocês tem que aprender, viado Escuta Escuta E aprende Olha naquela mesinha Vê se consegue ver Olha, tem que olhar Qual? Vê techs, viado Que mesinha? Aqui Vai levando Mulher pra Ah, meu É brincadeira, viu Vou te falar Não tenho permissão Vamos chegar no caminhão O que você faz aqui? Não Eu vou te ajudar, não Você vai me entregando Eu vou botar no caminhão Fala 13 mil pra fazer Tá, porra Mas de manhã Quando eu tava falando pro pessoal Eu acho que nós A gente tem fuga Tá, eu vou botar no bolo Vai, Ariada Vai, Ariada Vai, vai Aí pegando a localização Nada acontece por acaso, viado Eu falei, mano Parece que eu tava com isso na minha mente Incrível Mas daí esse vídeo aqui tá com corte também, né Aí é foda Isso aqui já é outro dia, será? 3,52 Qualidade Um lixo também 2,36 Como a mulher tá gravando, mano Isso não tem Isso não tem Aí, ó Querendo defender de novo Viado VTX tá errado Os moleque de mais cedo Tão errado Porque são um bando de burro Quer ver, mulher? O que eu falei pra vocês mais cedo? Fiquem calma em discórdia com mulher Não se liga nas coisas Não prestem sonho em nada, mano O maior erro De moleque É essa tal Dessa parte Desse negócio de mulher, viado A mulher é o que corrompe o homem No jogo Ni narra Ni tudo, viado Tá ligado? Ainda mais pega um bobinho Desinstruído E aí se estrepa por causa de mulher, mano Como ela tá gravando Independente Como ela tá gravando Se ela é da Civela Bota a câmera na bunda, viado E vai gravar Tem que se preocupar com isso Não tem que se preocupar com os burros Que tá fazendo merda Que eu tô cobrando Desde cedo essa parte E o chat querendo me rebater Querendo discutir comigo O X9 tá no óleo, amor Aí, ó Levou em outro momento Quando o caminhão tava aí Ai, foi ela sozinha Eu tinha me perdido ali na frente Ah, eu sabia Ele não falou que tinha o negócio do baú? Cadê o baú? Que eu não tô vendo Será que tem outro vídeo? Cadê? Tem mais? Aham, dá coletinho Dá quanto? Cinco Olha, ó A mina só tirando informação dele, ó Que é? Renga Que isso? Não tem que levar não, mano Mulher Ô, viado Uau Que doideira é essa, cara? Ah, tá Aí, gira de lendo E aí, ó Tá buscando É assim que fala, tá? Cara, mas o Gene Não tem que falar nada, ô Camille É O erro tá nele Olha aí, Ara Tá vendo como as coisas acontecem, Ara? E eu falo, cara Não tá certo isso, mano Vagabundo dá mole Vagabundo é burro Ah, tem outro Tô upando A peste do morador É um bicho burro, viado Sério mesmo E não é só ele, não Tem uns cinco, seis morador Que tá fazendo merda, viado Tem que dar perdendo Essas carniças tudinho, mano Caraca, isso aqui estressa, cara É assim mesmo, pô Tá ligado? A procedência de bandido O Gene não tem culpa, viado É o cara que levou a mulher O Gene vai ter culpa? Mas podia também ter avisado, né? Ter falado pra gerência Ele falou que tem mais vídeo Esse aqui é só o do farm Tem dele levando ela no baú, parece Tá tirando o vídeo Dá pra poder até? Tipo esse E o que que você faz Com esses outros dois aqui? Misturou um com o outro Até dar o efeito certo Entendeu? Dentro desse becker Aqui tá o que? Você sabe Não sei Deixa eu abrir aí Dá um cheiro Deixa eu dar uma cheirada aí Cuidado Ui Ui Estreio é pior que rai É doido O que que eu falei mais cedo, chat? Tem que perder invasão Pra largar de ser trouxa Tem que perder farm Pra largar de ser trouxa Aí me veio o Joãozinho 123 e falou BK não farma BK não compra arma BK não compra muni BK não faz nada Sem conversa Não tem papo Entendeu? Isso é um bagulho errado O chat quer ficar aí Gastando É desse jeito, mano O chat é sempre defendendo É sempre defendendo a atitude errada Sempre Não tem conversa Todo santo dia Vagabundo Defendendo a atitude errada Porque a polícia faz alguma coisa Vocês querem ficar cobertando a Turquia Mesmo quando tá errado Tão errado, mano Tão errado Tá bom não, ô Eduardo Você tem que escutar Porque você era o mesmo Zé Ruela Que tava no início da live Enchendo o saco Igual um doente Que eu puxei suas mensagens aqui agora Então para de encher o saco Seu tilt Quer falar e não quer ouvir Para de ser hipócrita Certo? Eu falei mais cedo isso aqui Falei mais cedo Então agora você escuta Porque na hora de falar E ficar enchendo o saco Você é o bonitinho, né? É o Gustavo o que? Não sei o que lá da tapioca Você é o cara Aí na hora de ouvir E ver a merda acontecendo Você fica aí Ai, tá bom Tá bom nada Tem que escutar, mano Para largar de ser trouxa Tem que perder farm Tem que perder invasão Tem que perder Para largar de ser trouxa Aprender a virar homem Porque isso aqui é atitude de moleque, viado O cara não quer fazer decimus aqui Ai, mano Mano, nem é mulher, viado Que isso? Que? Tem outro aqui Baú da Turquia Foda é que tá cortado também Esse vídeo, né? Mas aí você me quebra Esse aí cortado Tem dela chegando, não? Aqui, ó Vídeo, prova, Turquia, desmanche William Bigode mandou 5 reais Não tem conversa, porra, chat Vamos prestar atenção BK sabe dos bagulhos E outra X9 é poucas Tá indo para a favela Tá seguindo um carro Não sei se já é Já é ele Que cagado, velho Chalzi mandou 5 reais No Papo BK Nem você que é 01 Fica levando mulher Nem coisa de família E aí o bucha vai Tá tonto Agora é eu aqui na P1 Só guarda na mão Beleza Agora é o maladezo Nossa, mentira, velho Acho trancada, moça Estrela que pique Ué, a moto é sua? Não, ele dividiu a chave comigo Ah, peraí Aí, ó Tá vendo? Tá vendo? Cara, é isso que eu não entendo Viado Tá vendo que a pessoa Destrancou a moto Ai, cara Ai, viado Eu falo que essas pert É burra, viado Ai Aí, pega aqui, moça Aí, você pode me mandar Se contato Que eu vou precisar de mais Posso O que você achou Do meu estilo, moça Cara, eu achei bem atraente Sério? Uhum Você vem sempre aqui? Não Eu tenho medo de vir pra cá Ah, mas a gente pode Tipo assim Marcar outro lugar Pra gente ir, sabe? Você não precisa vir sempre aqui Mas aí, você pode ir sempre lá Pra mim ver, entendeu? Entendi Manda o seu também Vou mandar um oizinho Pra ver, você Faz a pôr É maladeza? Mala Maladeza Uhum Meu nome é Yuma O que eu vou fazer agora? Agora? Uhum Acho que eu vou dormir Porque assim Eu lembrei que Um amigo meu tinha me emprestado a chave da moto dele Eu queria sacanar com ele Qual que é o sobrenome? Larissa Soares Yuno Larissa Soares? É, meu nome Apelido Todo mundo me chama assim Larissa Soares Yuno Soares Ah, entendi Entendi Eu vou vender droga Oi, e aí sim Eu tava fazendo com o Vetex ontem Sério? Safadinho Ele tá em todas Quer dizer Eu não sei Calma Que isso Puxa Achei que eu era a única Nossa, ninguém é a única nesse mundo Que sacanagem comigo Ué Mas quando você aceita isso Tudo fica mais fácil É por isso que eu tô vestido de cafetão Que isso Você é daí mesmo? Eu sou Puxa É que eu tô usando essa roupa hoje Em exceção Ah, tá Tem roupa É Padrão daí? Não Ué Você faz o que da sua vida? Quero falar a verdade Eu entrei pra mecânica hoje Você tá na mecânica, mano Me prova Passa um kit de reparão Porra Você vai falar bem quando eu não tenho agora Que mecânica é essa aqui? Mano, eu tô achando que você não é mecânica Ah, eu sou aqui então Tô achando que você quer me botar numa furada, mano Será que você é policial? Disfarçada? Putz, me descobriu Não me mate, seu bandido Não, eu não vou te matar Não, porra, eu acho Eu vou entrar pra mecânica hoje Ah, você entrou pra mecânica hoje? Uhum E aí você não tem nenhum kit de reparos Não O que tá acontecendo com o seu nariz, moça? Aqui tem um band-aid, você pegou um soco? E aí, mano Bequinho Cheguei agora, meu mano Posso me explicar o que tá acontecendo? Peraí, já explico Te amo É a maquiagem Sabe se o Vetex tá aí também? Que eu tô ligando pra ele, ele não atende Deixa eu Tá não Só tem eu acordado agora Só você? Negativo Mas só tem eu Oi Tô com o seu contato agora Quando eu precisar de você, eu chamo assim, beleza? Beleza, beleza Então até mais, viu? Vai lá, vai lá Se a polícia aparecer na minha favela amanhã, eu vou atrás de você, viu? Pode deixar Caralho, velho É, o Maladeza em si não tem tanta culpa disso aqui, tipo assim Não foi ele que subiu com ela, tá ligado? Aí não sei se é porque ela viu que a favela tava vazia e decidiu ver o que que tinha Tá Agora, aquele vídeo do baú, cara, eu queria muito ter visto se foi o Vetex que levou ela lá, tá ligado? Não sei Esquisito É, agora esse aqui incrimina bastante Não, aquele não mostrou nada Esse aqui mostrou, né? Tá Tá aí? Tô Tá, beleza Beleza, é Então, sobre aquele ali eu vou tomar as medidas, demorou? Demorou, demorou Qualquer coisa que tiver aí, pode ficar tranquilo aí que eu passo pra você aí Já é É isso Enrola da melhor forma aí Fechou? Fechou, mano É nóis, então É nóis, é nóis Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu Valeu, fio PK tem que ser mais duro Chega de ser de boa Ô, Sava Para de falar isso Pelo amor de Deus Isso que dá Isso que dá Quer gadar Que gade do morro pra baixo E sem falar de Turquia Mas os cara tá nem aí Tutorial de tomar PD Mandou cinco reais Hoje estamos vendo um react de como tomar invasão E PD ao mesmo tempo acompanhe para mais detalhes Vou fazer o seguinte Ele já me ligou, velho Vou falar com ele também Eu vou falar com ele, depois vou Vou ligar, senão os cara vai achar que eu tô gravando a favela dele Onde é que sai aqui, ô? Vai lá, vou deixar tu lá Tu tá com o carro lá embaixo? Tô, tô, acho que tô, né? O cara guardou, o cara guardou Dá pra puxar, dá pra puxar Dá pra puxar Chega aí, chega aí Ô, bicho, tá me fazendo desluxa, cara? Não, eu tava organizando um negócio aqui É o seguinte É... Manda a Loki Vou trocar um papo na moral, na sincera Não, onde é que tu tá? Fala onde é que tu tá? Eu tô na favela aqui agora Valeu, viu? Puxei teu carro aqui, ó Tu tá sozinho, ó? Tô com a BB Vai... Ah, tu vai só? Tu vai com a BB? Fechou, então Vai aí pra frente da loja do China que eu vou chegar aí Já é Você encrocou, beleza? Valeu Sobe aí Não quer me... Não quer me puxar sua Porsche? Não quer me puxar sua Porsche? Não, não, não Que ele tá tendo... Tá tendo o QRR, viu? E joga no cupom do bequinho no Onabete Valeu, Xãoz, ele tá tendo o QRR, né? A Penha tá na mesma cor que a gente A Penha tá na mesma cor de carro que a gente E deram voz que a gente tava com o carro roubado deles Não, mas isso aí a gente resolve depois Xuxou Não, mas foi um caos no começo, viado Depois que a gente começou a se divertir, viado Tá todo mundo aí, F? Falta três, cara Falta três, tem que chegar Esperar chegar Ontem, Abazador, tá acontecendo alguma coisa aí? Campinho Vem pra quadra aí, rapidão Pesão, tô indo aí Cara, eu vou te falar, véi Eu fico sinceramente, galera Decepcionado com vocês, viado Em diversas situações Ontem chegou a informação em mim Ai, a polícia invadiu Boa, boa Ai, a polícia fez coisa feia Ai, a polícia não sei o que Viado Ontem ninguém escutou o carro da polícia? De todo mundo que tava lá? Uma pergunta aí pra quem tava Quem é que tava lá no momento que a polícia pegou vocês lá? Betex? Quem mais? Celos Sete Cabeças E vocês não escutaram nada? Mano, eu cheguei Já tava cheio de viaturas Eles chegaram com Era folha de ligado, tá ligado? Eu tava lá também Eu tomei o chá BK Quando eu voltei do chá A polícia já me algemou Então é isso Todo mundo Um chegou naquela hora O outro tomou um chá O outro não sei o que É sempre assim Eles não foram com o bagulho ligado BK Por isso ninguém escutou E não fizeram nenhum barulho Nada Nada que desse pra Ver Nada Chegaram em uma blacom Só desde que podia tragar meu caminhão Fala gritando, Celos O que que aconteceu foi o seguinte, tá ligado? Eu tava chegando Lá de Lancerrosa Aí quando eu cheguei Tinha um carro na ponte Se eu não me engano É o carro da Juma Que é descaracterizado, tá ligado? Certo Aí Eu tava voltando Sentindo a mansão que tem lá, tá ligado? Aí eu passei pelo carro O carro voltou pra mim Aí na hora que eu voltei pro carro Tava cheio de viatura atrás de mim já Aí foi eu que passei na rádio Que tava cheio de polícia vindo pra lá E aí sobrou outras cinco pessoas Quem mais era que tava lá? Não tão aqui? Não tão aqui, né? Resumindo Sete pessoas Ninguém viu Ninguém ouviu Ninguém nada Ninguém sabe de nada É todo mundo Aí vocês perderam a parada Porque automaticamente A polícia achou vocês sem querer, né? Fala, Vetex Becó, tipo assim O meu caminhão em si As drogas que tavam no meu caminhão Era tudo minha, tá ligado? Então, tipo assim Os bagulho que perdi Era tudo meu que eu tinha craftado Eu tinha perdido só Da família em si Eu perdi três anos Eu tinha acabado de craftar, tá ligado? Em si ficou comigo Eu passei até pro Acho que foi pro O Zé Porque na hora que A policial me botou dentro Da viatura da Civil lá O cara foi burro Me tirou meus unhos Me botacou dentro do carro Peguei o P1 Saí com o P1 do carro Junto com o Zé E os outros seis Perderam a arma Foram presos Todos O Zé tava lá também, Zé? No momento? O Zé, então Eu resgatei ele Consegui resgatei ele E ele saiu só E aí, Zé? Vocês não escutaram barulho? Nada O Zé? Ontem Quando vocês foram Foi ontem? Antes de ontem? Quando foi preso lá pela polícia? Lá onde pega a droga? Quem? Eu? Sim Você não é o Zé? É, senhor Então Viada, eles só chegaram do nada Mano O Ribi tava lá, Ribi? Eu tava Eu fui a primeira a passar carro, mano Que foi um L passando, tá ligado? Falei do L passando por cima lá E foi isso Aí depois eu passei carro Que tava chegando o carro pela montanha Aí eu não sei quem foi que falou Que tinha Que tava tendo bagulho com a penha no Nóbio Aí eu te pergunto Você viu o L Escutou o carro Todo mundo continuou fabricando Normal Fui Legal Aí só começou a treta mesmo Depois que Vocês tão bem instruídos, né? Pelo que eu tô vendo Fala aí, Zé Aí que tipo assim Os caras passaram a carro Só que a gente já tava no meio da produção Aí não dá pra cancelar, tá ligado? É, tem isso aí Aí Passou a carro e não dá pra cancelar, né? Eu quando passei a carro Tava indo embora no caso, tá ligado? Tava subindo há um tempo aí Pra ir pra lá Sim Sim, demora quanto tempo aí pra produzir? Só uma dúvida Dependendo da quantidade ou BK Só 10 minutos Todo mundo tava produzindo de 10 minutos? A minha tava de 3 minutos A maioria tava fazendo de 100 em 100, né? De 100 em 100, né? 100, então demora quanto tempo? Já que 10 minutos dura 3 minutos e 20 Nesse meio tempo de 3 minutos e 20 Dá de vocês escutar o primeiro barulho O primeiro movimento Não tem a mínima chance De ter como dar fuga Então é isso que vocês tão me dizendo? Pode falar, Vitex BK, assim que acabou, tipo, o meu tempo A única coisa que eu fiz Eu cheguei e traquei o campeão Que, tipo, já tinha 5 oficiais com a mão na minha cara, tá ligado? Eu fui indo devagarzinho e traquei o caminhão Mas a Dilma acho que tava com a lockpick, tá ligado? Porque ela passou a lockpick duas vezes Tá ligado? Abriu o caminhão duas vezes Pois é, cara Eu vou te falar, mano Não sei se vocês como morador são burro Se vocês se fazem de burro Ou se vocês gostam de perder e ser preso igual trouxa Vou fazer uma pergunta clara, tá? Alguém levou alguém no nosso farm? Não Não? Vitex? Levou ou Vitex? Eu, tipo assim, não levei em si, tá ligado? Não levou A situação aqui foi a seguinte Tipo A gente tinha uma pessoa que tava Que tava fornecendo droga, tá ligado? Aham Tinha que te corrida pra, tipo, ficar farmando em si pra mim, tá ligado? Fica de pé aí só E fala mais alto aí, fala mais alto Nisso eu peguei meu caminhão pra ir lá, tá ligado? Shine 15 mandou 5 reais A IBK, depois de todo esse B.O. É, escuto, meu lindo Entreguei as drogas pra ela e ela foi farmar, tá ligado? Mas tu, então, peraí Tu foi entregar a droga onde a gente produz, Vitex? Tipo assim, tipo, já teve muitas pessoas que buscaram droga lá, tá ligado? Então, tipo, não era Eu não vi, tipo, não vi maldade Por que que vocês tão reclamando De quem foi? Quem é que tá levando gente pra lá? Me fala os nomes, então Por gentileza Tipo, esse nome em si, eu não sei não Viga, mas já apareceu outras pessoas lá que não é da família É isso, não chegou na gerência Pois é Assim, é Falar sem ter prova ou nome Pra mim não adianta de nada Porque, primeiro Isso não existe De levar gente Que não é da família Pra droga Pra onde produz Pra baú ou o que seja Não existe, viado Quem era essa pessoa que você levou lá? Que? Quem era a pessoa que você levou lá? É uma garota que comprava droga comigo Qual o nome da garota? Que? Qual o nome da garota? Tira aqui Tu já foi vender droga com essa garota também? Vocês dois juntos? Não Não? Certeza? Não Sim, eu nunca vendi droga com ela não Apenas, tipo, fornecer pra ela Ela vendia sozinha Ahn Tem certeza disso, né? Absoluto Certo Qual que era o nome dela? Nunca Larissa Ahn Única o que? Fala aí A única coisa que eu fui O dia fiz com ela é Corrida, tá ligado? Corrida Mas aqui, tipo, ela no carro dela E eu no meu, tá ligado? Uhum Tirando isso, não Certo Mas alguém quer falar alguma coisa? Hoje também Eu vou, Patrícia Aconteceu um negócio Eu tava lá farmando droga E do nada chegou um cara do tubarão Perguntei quem tinha Trazido ele ali E todo mundo ficou calado Ninguém falou Aí me falaram assim Ah, aqui também é rota de farm Tá ligado? Mas é rota de farm mesmo Se isso é verídico É, tem na casa Tem uma rota ali na casa Aí eu falei que depois Eu ia perguntar pra Pra ver se ela era Rota de farm mesmo Claro que ele é rota de farm Qual que era o nome da mina, Vitex? Aquela Larissa Tu conhece, Maladeza? Ô, Zero Ela desmanchou um carro comigo, mano Uma moto Larissa Gazi Tipo assim Posso contar como eu conheci ela? Pode Eu tava vendendo droga lá no Bloods Tá ligado? Tipo lá no fundão da praia Eu tava de carro solo Aí ela chegou de moto do nada E falando Perguntando se eu desmanchava Aí tipo Eu fiquei quieto, tá ligado? Falei Só me acompanha aí, mano Aí ela veio Tipo comigo na P1 Isso era tipo Cinco horas da manhã Tá ligado? Ela veio comigo na P1 É a Larissa Gazai? Mano Aqui pra mim tá a Larissa Soares, mano Larissa Gazai Não, mas no Instagram é a Eu não sei te dizer, mano Deixa eu ver Dá uma olhadinha aí Aí tipo assim Eu falei pra ela esperar na Ela chegou com um papo Que ela tava tipo Querendo desmanchar Pra sacanear um amigo dela Tá ligado? E eu tô até como Tá ligado? Tipo assim Ela falou Pra sacanear um amigo meu Aí ela chegou aqui na P1 E a moto tava trancada Aí eu falei Mano, você não tem lockpick? Que ela pegou e destrancou Eu falei Ué Mas Ué, a moto é sua? Ela falou Não, é do amigo meu Aí tipo Sei lá Deve ter moscado nisso aí Tá ligado? Aí eu peguei E tipo E fiz um desmanche normal Como se fosse de outro dia Tá ligado? Porque toda vez é isso Vem na P1 aí Pode ter Já pode ter acontecido De outras pessoas aí Já ter feito a mesma coisa Tá ligado? Tipo E sem saber Porque pra mim era normal, mano Tá ligado? Esse bagulho do desmanche Ainda vem tão ao caso não Porque se fosse qualquer outra pessoa Ia desmanchar de alguma forma Assim, eu sinto que foi falta de atenção minha Pensando no caso Tipo de Não intervir quando ela trancou a moto Destrancou, tá ligado? Mas pra mim, mano Tá Quer desmanchar? Vamos aí, mano Eu era morador na época Precisava de peça Pra fazer meu bagulho Mano Tava no meu corre, tá ligado? Beleza Tá Tu levou ela tem quantos dias lá Vitex que tu falou? Sei lá Deve ter uns dois dias Dois dias Eu não levei esse Tipo assim Eu falei que ia fazer a droga Tá ligado? Pra ela Tipo Pra vender Nisso Tipo Ah, eu falei pra ela esperar Pá Nisso que eu ia mandar o lock pra ela Aí nisso que eu tipo Fui mandar o lock pra ela Tipo Ela brotou E tipo Vem passar a droga pra ela Foi vender Tá ligado? Então ela apareceu lá Do nada Foi até presa Tá ligado? Foi até presa Então ela apareceu lá do nada Tu não mandou o lock? Ela só apareceu lá Ah, eu mandei o lock Ah, então tu levou ela pra lá Ah, posso ter errado Nisso Mas, pô Querendo ou não Querendo ou não Já teve outras pessoas Que me brotou lá Esse negócio de outras pessoas Eu não quero saber, mano Porque isso aí pra mim é burrice Não vem ao caso Se tu não tem nome Não tem como me provar Pra mim é nula Essa informação Tá? Porque eu Não, tu tem que tacar, cara Tu tem que tacar, cara Não, tu tem que tacar, cara É, ué Não, Vitex Se tu sabe Então tu tá Cobertando o erro É isso que tu quer dizer? Não, né Então pronto, irmão Então tu me fala Pronto Então tu me fala Quem mais que levou gente lá? De madrugada? Não Independente Quem mais levou gente lá? De madrugada De madrugada? De madrugada que eu já fui formando Foi o GN Que tinha segurança lá Que ele falou que era Segurança dele, tá ligado? GN, ah E outras pessoas Que foram lá comprar droga Que eu não sei o que era Que era tipo De outras famílias Que foram comprar droga Entendi Tu levou a gente lá, GN? É, tinha um menor Ah Que era do Meu bagulho antigo, tá ligado? Ah E ele tava tipo Cuidando do L Que tava junto eu e o TH Só que esse moleque Mano, eu boto minha mão no fogo Que não foi ele Por quê? Independente, ele é da família? Não, tô ligado Não é, não é Aí Antes disso Mano, todo mundo que fazia rota Ia perguntar se tinha droga Todo mundo A maioria ali que ia Tipo, fazer rota ali Mano, tem droga aí Tipo, já sabia que Que era droga, tá ligado? Certo Independente A pessoa chegar lá É diferente de você levar Concorda comigo? Tá errado Ninguém chega e traz alguém no baú Ninguém chega e traz alguém É, onde desmanche Ninguém chega e não sei o que Por isso que eu já corto Esse negócio de mulherzinha De amiguinho De gerentinho De quem for Eu não quero ver dentro da favela Porque não é da família Mano Se for É da catraca ali pra fora É da barricada pra fora Aqui dentro não Se eu te falar Vetex Que essa mulher aí É da polícia civil Ela tipo, ela tinha falado pra mim Que eu tinha dado Trabalho na mecânica Tá ligado? Não, tem jeito Se é da civil Eu já não sei Não sabe, né? Meu, porque eu tipo assim Não troquei nem papo com ela Nem tipo, se eu Respondei mais E se eu te falar melhor Que por causa dessa mulher Amanhã vai ter uma invasão Aqui na favela Não é uma mulher E um homem Que tava aquele dia Ali na frente 5K Calma aí Jason Não interrompe E aí ô Vetex É foda É foda, né? Realmente Ficava sem referência Sensação Mas pô Realmente não vi maldade Não vi maldade Que legal, hein gente Começa a gadar Vou levar as mulheres Pior que não Eu não faço essas coisas aqui Faz não, né? Porque eu não Tipo Eu fico realmente posturado Não fico nessa Brincadeira Picoinha, tá ligado? Apenas realmente Você tá fornecendo Que ela tá farmando pra mim E tipo E fazendo dinheiro pra ela Entendi Por maldade em si Tipo Referente a gadagem Algo do tipo Porque eu nem quero isso Entendi Entendi Pois é E aí o que que tu Aí eu te pergunto Vamos Sofrer invasão Se a gente perder a favela Vamos ficar Não sei quantos dias Sem favela Vamos ficar Sem o desmanche Vamos perder arma Todo mundo desmaiado Por causa de uma atitude sua Resumindo Ontem Antes de ontem Tava todo mundo chorando Igual vagabunda Ai a polícia chegou lá A polícia sabe muito Vocês tem que parar de ser chorão Viado É isso que acontece Vocês são chorão Essa é a realidade Vocês são chorão Tá picotando Tá picotando Melhorou agora? Não Melhorou não Melhorou agora? Melhorou Pronto Vocês são chorão Essa é a realidade Porque qualquer coisinha que acontece Vocês ficam chorando Igual vagabunda Parece que vocês não foram criados Não mano Com pai não Como homem Que eles ficam chorando por tudo Parece moleque Criança Tá ligado? E aí fica deixando ainda Mina entrar na cabeça de vocês Isso que é o pior de tudo Viado Que é pessoa que vocês não conhecem Que é porque é gado Que é porque é sei lá o que Que é não sei Qual que é o intuito Que é garantir o jefezinho da noite Não sei qual que é a brisa Resumindo Se lascaram ontem Vamos se lascar amanhã Tudo isso por causa de uma atitude De uma pessoa Eu te pergunto Eu só vou te fazer uma pergunta Vetex O que você acha que você tem Qual a sua punição Vetex Que você tem que tomar Isso aí acabou você Não Eu tô te perguntando Eu tô te perguntando Tu não me responde uma pergunta Com outra pergunta Viado Eu tô te fazendo uma pergunta E qual você acha que deve ser sua punição Desse a favela Hum Desse a favela Beleza Legal Vem cá Vetex Tá ouvindo Vetex Vem cá Tá ouvindo? Tô ouvindo Pode vir aqui na frente Tá armado? Passa tuas coisas ali pro Biruto Passou tudo? Só tem energética As coisas assim Se quiser passar Pode assumir aí É isso irmão O bagulho aqui Entendeu? Tem erros que a gente tolera Tem erros que a gente tenta consertar E tem erros que a gente não vai passar pano Tá ligado? O bagulho é o seguinte Só agradecer Eu tenho que ser Honrou o nome aí do bagulho E é isso irmão Fechou? Fechou? Obrigado velho pela oportunidade geral Ainda Resumindo Perdi dinheiro Pra pagar a informação Pra descobrir o que ia acontecer Tamo no prejuízo do dinheiro Tamo no prejuízo das coisas de ontem Vamos ficar no prejuízo se perder a favela Por causa de um erro Tá? Que isso aqui sirva de exemplo Pra todo mundo Próximo